Música O cartunista Adão Iturrus Garay lançou uma coletânea de tiras e quadrinhos autobiográficos. Kate Richard e o Steve Jobs fizeram uma biografia, por que eu não posso fazer? Música O livro reúne as séries Minha Vida Ridícula, Memórias Imbecis, Coisas Que Eu Tenho, Private Eye e Roupa Suja, feita em parceria com a sua mulher, Laura. O Robert Kram e a mulher dele faziam uma série desenhando juntos e a gente na verdade copiou a ideia. Quando eu vi que a Laura, minha mulher, desenhava, achei super legal o desenho dela, eu pensei, e ela tem ideias também de piada. Eu falei, vamos fazer uma história, vamos fazer a mesma coisa. Então fizemos muitas tiras, mas aí ela também encheu o saco, porque não é a onda dela, e parou e tal. Música A coletânea Momentos Brilhantes da Minha Vida Ridícula ainda traz a participação de alguns amigos dele, como o Laerte. A ideia é pegar os meus amigos que eu admiro e colegas de profissão e a ideia era que eles contassem uma história que tivesse passado comigo, né? Então aí entrou o Laerte, o filho do Laerte, Bennett, Alan Sieber, vários outros desenhos que eu sempre esqueço, o Arnaldo Branco, o André Damer. Então essas pessoas fizeram uma página, cada um contando uma história comigo, assim. Tu ficou afim de ver mais alguns trabalhos do cara? Entra na página do Radar e confere. Música 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 Música